Às vezes o prefeito e o vereador acabam se sentindo assim, dessa forma. Se tranca, reclama. Se abre, reclama. Então não dá mais para saber o que fazer. Difícil estar em uma posição de prefeito e governador, né? Esse é o prefeito de Votuporanga, que se revoltou-se hoje nas redes sociais. Olha aí. Ah, eu não sei mais o que eu faço. Eu decreto para abrir e o governo pede para fechar. Eu quero que vocês bebem e morrem tudo e o governo manda voltar. Aí eu faço uma coisa, eu sou um careca bobo. Eu faço outra coisa, eu sou um careca burro. Então eu quero que todo mundo morra. Os seis, o governador, o presidente, vai tudo para a puta que pariu. Os seis, os velhos, os novos, as gostosas, as putas. Eu quero que todo mundo bebe. Mas vocês não querem que eu beba? Então eu vou voltar para trás. Então eu volto, eu não volto. O que eu faço? Então eu conto com as dúvidas de vocês. E se vocês ficarem falando mal de mim aí, eu quero que vocês tudo vão para a merda. Estou cansado dessa porra toda aqui. Vai tomar no cu vocês tudo. Vocês estão doidos? Tudo que eu faço eu estou errado? Porque eu não estou certo de nada? Então vai cagar. Cansei disso tudo, dessa brincadeira de coronavírus. Um beijo. Um beijo ainda.